Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração. Oração para você romper todas as barreiras em sua vida. Você que está com barreiras no amor. Você que está sofrendo com barreiras em suas finanças. Você que está com barreiras espiritual. Você não consegue buscar a Deus. Você não está tendo contato com Deus. Você percebe que a sua vida espiritual está segura. Você está precisando de romper esta barreira. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando. E Deus vai romper toda a barreira de sua vida. Você que está com barreira sobre a sua saúde. Você vive doente. Você não sabe o que está acontecendo. Você não está indo bem na sua saúde. É uma doença atrás da outra. É dores que você anda sentindo. Nós vamos orar para Deus. E Deus vai tirar esta barreira da sua vida. Deus vai tirar este mal do seu corpo. Dando saúde plena em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração. Eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Mateus capítulo de número 28. No versículo de número 18. Que diz assim. E chegando-se Jesus falou-lhes. Dizendo. É-me dado todo o poder. No céu e na terra. Amém e amém. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois dele ser crucificado. Ele aparece aos seus discípulos na Galiléia. E ele diz que é dado todo o poder para ele. Nos céus e na terra. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Nós temos o poder se manifestando em nossas vidas. Neste poder. As barreiras colocadas sobre as nossas vidas. São desfeitas. São quebradas. A barreira do poder do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Vai sair da sua vida amorosa. Vai sair das suas finanças. Vai sair da sua vida espiritual. Vai cair por terra na sua saúde. Todo o mal. Vai sair do poder do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Eu quero trazer mais um versículo para a sua meditação. Que se encontra em João capítulo de número 3 versículo de número 27. Que diz assim. João respondeu e disse. O homem não pode receber coisa alguma. Se ele não for dada do céu. Amém e amém. João batista. Aquele que veio antes do Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui. Que o homem não pode receber coisa alguma. Se ele não for dada pelo céu. Você não pode receber nada em sua vida. Você só pode ter algo que é do céu. E ali João ele está falando do Senhor Jesus. Na autoridade. No poder que ele tem sobre a tua vida. Mas eu digo para você meu irmão. Você pode quebrar as barreiras da sua vida. Somente com o poder do nome santo poderoso do Senhor Jesus. E também buscando as coisas de Deus. Buscando as coisas do céu. Do céu vem poder. Do trono de Deus vem poder sobre as nossas vidas. Deus ele tira as amarras. Tira as barreiras que estão sobre as nossas vidas. Deus ele limpa a nossa vida. Deus ele nos dá uma vida plena aqui já nesta terra. E Deus quer liberar este poder sobre a tua vida. Deus ele vai quebrar todas as barreiras que te impedem a prosperar aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações. Para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei. Para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder. Coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E fique em concordância comigo. Soberano Deus. Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu filho. Amado Jesus Cristo. Eu juntamente com esta pessoa. Entramos Deus em tua santíssima presença. Esta pessoa Deus que sofre com barreiras em sua vida. Esta pessoa Deus que te apresenta a cada barreira em sua vida colocada nesta oração. Pai em nome do Senhor Jesus. Vai tirando toda a barreira da vida amorosa desta pessoa. Vai tirando tudo que segura a vida sentimental. Tudo que está amarrando o Pai. O casamento noivado. Esta pessoa que sofre Deus no amor. Em nome do Senhor Jesus. Toda amarração. Toda barreira que está sobre a vida desta pessoa. Toda maldição ineditária. Vai caindo. Vai saindo agora. No poder e autoridade do nome santo poderoso. Do Senhor Jesus. Pai vai passando Deus com tu unção com teu poder. Vai colocando as coisas em ordens. Vai quebrando todo o mal. Tudo que segura. Tudo que atrapalha a vida amorosa desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai vai passando com teu poder. Vai liberando a vida financeira. Vai tirando todo o mal. Todas as portas que se fecharam. Todo dado inflamado pelo inimigo. Todo gafanhoto lançado. Em nome do Senhor Jesus. Vai caindo por terra. Vai saindo da vida desta pessoa. Vai saindo das finanças. Todo o mal que está segurando a vida financeira desta pessoa. Caia por terra agora. Vai saindo da vida financeira. Em nome do Senhor Jesus. Mal que segura. Mal que atrapalha as finanças. Sai. Vai embora. No poder e autoridade. Do nome santo do Senhor Jesus. Pai eu te apresento Deus esta pessoa. Esta pessoa. Deus que está tendo problemas espirituais. Esta pessoa que não consegue te buscar. Esta pessoa que está sem força. Esta pessoa. Deus que não consegue orar a ti. Ó Deus. Pai que o Senhor vai visitando ela agora. Que o Senhor Deus vai passando com seu poder. Sobre a vida dela agora. Que o Senhor vai quebrando esta barreira. Tudo que segura. Ela te buscar. Ela te adorar. Vai caindo por terra agora. No poder e autoridade. Do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Vai derramando o teu Espírito Santo. Vai derramando o Deus da tua unção. Vai derramando um novo sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher que te busca. Que te clama. Pai vai enchendo ela com sabedoria. Vai derramando nesta pessoa. Deus o teu poder. Vai tirando toda a barreira que atrapalha a sua comunhão contigo Deus. Pai em nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Pai vai visitando esta pessoa. Esta pessoa. Deus que está com barreiras em sua saúde. Esta pessoa. Deus que está sofrendo com enfermidade. Pai que o Senhor vai repreendendo todo o mal. Toda a enfermidade sobre a vida desta pessoa. Vai saindo agora. Todo o mal. Toda a doença. Saia em nome do Senhor Jesus. Doença. Vai saindo do corpo. Vai saindo da vida desta pessoa. Doença espiritual. Que não tem diagnóstico. Eu te repreendo agora. Vai saindo. Pegue tudo que é seu. Saia da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai eu te apresento a cada pedido de oração. A cada pessoa. Aqui nos comentários. Pai que o Senhor vai passando com teu poder. Com tu unção. Vai tirando todo tipo de barreira da vida deste homem. Da vida desta mulher. Aqui nos comentários. Vai trazendo Deus. A sua restauração no amor. Nas finanças. Na vida espiritual. Na saúde desta pessoa. Aqui nos comentários. Deus que o Senhor traga libertação. Que o Senhor dê um novo refrigério para esta pessoa. Que o Senhor visita a Deus esta pessoa. Aqui nos comentários. Trazendo novo para ela. Quebrando todas as barreiras da vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Pai que o Senhor Deus abençoe poderosamente. Trazendo paz e tranquilidade. E a certeza da vitória da vida desta pessoa. Que ora juntamente comigo neste momento. Deus que o Senhor Pai dê um novo para ela. Que o Senhor Deus dê um refrigério para a alma dela. Que o Senhor Deus faça a restauração completa sobre a vida desta pessoa. Quebrando todas as barreiras no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo foi dado todo o poder. Não há nada que não venha sobre a nossa vida que não venha do céu. Tudo tem que ter autorização de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele quebrou todas as barreiras. Tudo que segurava a sua vida e atrapalhava você aqui nesta terra. Já caiu por terra no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.